2, 38 coelhos, 31, 06 águia, 26, 02 avestruz, 14, 54 gato, 33, 70 porco, fechou com mais dois porcos aí para baixo. Naluque, 34, 37, 90, 51, 61, 41, 81, 89, 99, 84, fechou com águia e avestruz. Bom, aqui para a PTV, jacaré eu vou manter, não tem como eu não colocar a águia, infelizmente aí eu vou ter que colocar ela aqui agora. Não tem como eu não colocar ela. Eu gosto nela aqui nas minhas e mais nessa aqui, 5, 4, 0, 7. Aqui, 2 com 15, 2 com 15, aqui eu vou colocar o 2, o 15 e deixar a vaca. E vou manter a vaca aí, ok? Então, PTV aí, está aí o palpite. Atrasados aí, coelho, não tínhamos. Nós temos macaco, águia, vaca, o 22 e ou 1 para a PTV. Luke, coelho, não estava. Nós temos o grupo 6, 7, 24, 9 e 19. No geralzão aí, coelho, não tínhamos, né? E coelho na Luke, também não tinha, né? Bom, a cruz do dia de hoje, 9, 2, 50 e 8, tá? 9, 2, 5, 8, são as informações aí da cruz do dia, tá? Então, boa sorte a todos e vamos que vamos daqui a pouquinho para a PTV. Abraços, fiquem com Deus. Fui!